Bom galera, seguinte, hoje eu vou fornecer uma explicação técnica para vocês sobre a vantagem em utilizar cornetas confeccionadas num material mais resistente do que cornetas de plástico. Primeiramente, a principal desvantagem da utilização de cornetas como essa aqui, que custa em média R$ 5 a R$ 10, é a frequência de ressonância da corneta, isso aqui, pelo fato dela ser confeccionada em plástico, ela possui uma certa flexibilidade, essa certa flexibilidade faz com que ela tenha uma frequência de ressonância, ela vibre junto com o som que o driver está produzindo, isso acarreta uma significativa perda na qualidade audível e também uma perda em alguns decibéis. Para exemplificar melhor, a flexibilidade, assim a gente não consegue identificar, mas vejam só, fazendo bastante força, aplicando com bastante força, ele se amassa, ó, ele amassa facilmente, digamos assim, e obviamente assim que a gente solta ele volta à forma normal, mas essa flexibilidade dele faz com que ele vibre junto, principalmente se seu driver for um driver de alta potência. Por exemplo, se você utiliza uma D250X, uma D250 Trio ou um driver da Inor, esses de alta potência, vai ser muito mais nítida essa diferença em função da frequência que o driver produz conseguir vibrar esse material do cone. Já as cornetas confeccionadas em alumínio, por exemplo, isso não vale só para cornetas de alumínio, vale também para as cornetas de fibra e cornetas de alumínio independente dela estar polida ou não. Mas assim, essas cornetas possuem uma resistência muito maior, elas não vibram, são totalmente rígidas. Isso confere ao driver um ótimo acoplamento para lançar o som de forma que não haja cancelamento durante o caminho pelo fato do cone vibrar. Ou seja, essa corneta não vibra praticamente nada enquanto ela está em operação, enquanto o driver está em operação. Isso resulta em uma melhora significativa da qualidade do som e resulta também em alguns decibéis a mais de rendimento. Então, fica claro que o benefício de uma corneta como essa aqui confeccionada em alumínio não se limita à beleza em si, mas também proporciona uma qualidade sonora muito superior que essas cornetas de plástico. Bom, é isso aí galera. Não tem muito o que explanar nessa explicação. Eu espero que esse vídeo seja útil para você escolher a melhor corneta para o seu som de acordo com o seu gosto e necessidade. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui em cima e comentar e avaliar clicando aqui embaixo para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!